Fala galerinha desassombrada, beleza com vocês? Flávio E eu sou o Ralf De volta aí pessoal Beleza? Pra dar um auxílio pro Binho aí, né? Vocês pediram e ele veio Mas assim, pra te explicar um pouquinho mais sobre a casa aqui Pelos primeiros vídeos que eu vi Teve bastante manifestação, teve bastante coisas aqui na casa Que depois que eu saí daqui, a gente fez todo um trabalho aqui na casa Tudo, acalmou a casa Mas depois eles voltaram a tornar em contato comigo Pra falar sobre uns outros eventos que tá acontecendo na casa Então assim, que fugiu um pouquinho do meu conhecimento Que eu tive que chamar o Ralf Pra tá dando um auxílio pra mim Pra gente ver o que realmente acontece aqui Que a gente é praticamente uns irmãos, uns Shetters lá Do Supernatural E vamos ver se a gente consegue resolver o que tá aqui na casa, né? É, pra quem não sabe, né? Eu tive meio sumido do canal porque eu tô Agora eu sou médio espiritual, né? Por isso que o Flávio me chamou aqui também Pra poder dar auxílio na casa aqui Pra ver o que que tá acontecendo na casa, né? Pra ver se a gente consegue descobrir Né, Binho? É, isso aí Por isso que ele sumiu um pouquinho Porque tava se preparando mais ainda Se preparando pra voltar com tudo E... Beleza? Tamo junto e misturado E vamos ver o que acontece aí, né? Demorou Bora, Binho Vamos Isso aí Cara, a gente tá entrando agora Aqui na casa Peço licença, com todo respeito Aqui, como a família Né, a família opinou Pra não aparecer Então a gente vai filmar praticamente a casa Isso Então, como o Binho tá falando aí A gente não vai filmar Porque tem as pessoas da casa, né? Optaram pra não aparecer Então a gente vai filmar mais a casa Que é mais... Que é o foco, né? Isso Beleza? Vamos ver o que tá acontecendo lá A gente vai mostrar os aparelhos Que a gente deixou lá Né? No quarto No quarto e no banheiro, né, Binho? Isso Você falou que tem os... As anomalias que tá acontecendo E você falou que sentiu também, né? A presença no mesmo lugar Sem eu falar pra ele O local certo O certinho lá do... Onde que acontecia as manifestações E ele sentiu vibrações muito grandes lá E eu senti só os arrepios, né? Aham Vamos lá então pra ver A gente vai agora lá Antes de tudo, galera Eu vou pegar só o depoimento aqui do... Da criança Que eles falaram Eles contaram pra gente Antes de vir Contou pra mim Você ficou um pouquinho por fora Do... Do que tá acontecendo com a criança Daqui da casa Aham Que agora ele vai contar um pouquinho Que ele não vai aparecer Eu vou distorcer a voz um pouquinho Pra ele tá contando O que tá... As atividades que tá acontecendo aqui na casa Vou chamar ele aqui do lado aqui Então Vocês falaram que tava acontecendo Começou uns outros eventos Sobrenaturais aqui, né? Eu gostaria de saber De você, né? Que é o... O pai da família O que que tá acontecendo com o seu filho Você falou que o seu filho de 5 anos, né? Começou a falar sozinho No banheiro da minha casa Isso daí não é normal até na hora Porque é a mesma coisa Eu conversar com a parede Sabendo que tá na frente Que criança enxerga Sim Ele é pequeno Só que na hora Quando eu... Eu vi ele conversando Depois eu falei assim Ah, pai, você é doido? Eu converso sozinho Foi assim Não é normal de conversar sozinho com a parede Porque ele, mano, ele fica brincando sozinho Assim Com o brinquedinho dele Mas só que Quando eu entrei no banheiro Ele já tava encanando Ele ficou até com um alimento diferente do meu lado Porque eu acho que a pessoa que tava coxa por ele Já ficou meio Embaraçada Pra ele não falar Eu acho que ela fez assim Ele ficou meio assim Que eu tenho Daí ele saiu pra fora Ah, pai, eu vou sair pra fora Beleza Passou outro dia Eu fui Levei pra escola Dito e feito batata Não, não Outro dia Aí Ele tava aqui Ele tava aqui Ele tava aqui Pra dormir na sua cama E foi Aí o Sérgio ficou olhando lá na porta E o Sérgio falou No banheiro na minha casa De novo Ele olhando no banheiro Com medo Ele olhando pro banheiro Sabe o medo que ele tem no banheiro? Então Explicando pra galera Na primeira vez que eu vim aqui Eu fiquei encanado com o banheiro Porque eu tava vendo uma sombra No banheiro lá Então Que tava me deixando meio assim Inquieto Porque eu via uma sombra E eu ia Chegava perto Tinha arrepios Então era no mesmo lugar Então Mesmo lugar E no mesmo lugar Que meu filho tava conversando com ele Meu filho tava com o rodinho Pequeno integradinho lá Ele foi e derrubou o gilete Ele passou a barba Tava no chão Perto do meu filho Eu falei Se você estiver pensando Eu falei Até pro Davi Se você estiver pensando Com o meu filho Pra se cortar Meu filho Daí Vai entrar Daí meu filho Falou não Pai Daí ele entrou meio Boa Daí ele jogou o rodo pra lá E veio pra sala Por que O guia que tava falando com o espírito Tava falando pra ele fazer coisa errada Sim Por que É o meu irmão Que tava acontecendo comigo Dá vontade de se matar no quarto Entendeu É a mente passando ali É aquele quarto lá É só aquele quarto ganhando Tá O mais pesado dessa casa É isso Sim E mais alguma coisa Que Você falou De uma mulher Você teve uma história De uma mulher Também Que entrou no meio Da conversa Vocês viram aqui Não foi? Ah então Eu tava pensando É um cheiro de perfume De mulher Cheiro de perfume De mulher Que aí Mesma coisa Minha vizinha me chamou Pra conversar comigo Na sala dela Tava ruim Mesma coisa Aí A avó dela Chegou Que aconteceu Ai Tu sentiu Um cheiro de rosa Que a avó Da avó E daqui a pouco Eu senti Um cheiro de perfume Aí Desci pra baixo Bateu a tese Por que? Ela sentiu Um cheiro de rosa Eu senti Um cheiro de perfume No meu quarto A pessoa passando Assim ó Bateu Meio Estranho Interessante Ficou interessante Porque foi No dor Na caçapada Só Entendi E eu tinha Perguntado pra você Também Da dor na costa Que você tem Muita dor na costa A outra coisa Exato Parece que eu tô levando Um peso Uma mochila Apesar da cabeça Então é tudo Praticamente Sintomas Do Do espírito É Como é que É o Obsessor Que tá Encosta em você Daí começa Taca a dor na cabeça Bem devagarzinho Daí ela vai duplicando Taca a dor na cabeça Até explodir a cabeça Daí o corpo Que acontece E sofre Todas as energias Sofre Eu tava tomando um banho Precisei sentar Não aguentei mais Deu banheiro na minha casa Minha moé viu Minha moé Fala qual sou o celular hoje Ela foi mostrar um negócio pra mim Linha um vidinho Eu gostei Gostou o celular meu Deu pau na hora Não adiantou Mesmo qual aconteceu O negócio aqui Deu pau na hora Daí eu falei pra minha moé Desbro que eu desbloqueasse o celular Que deu pau no meu celular Só por causa do vídeo Nossa na hora Voltou o celular Na hora Parece que na hora Ele deu aquele choque Eu senti ele no meu lado Mas não chegou mais Por que Esse aqui que tá aqui Não tá deixando Tá dando Frequenciado Tá dando Como que é Negativas Sim Ele quer Ele quer entrar Na frente de mim De escudo O outro não deixa Ele quer derrotar E eu Mas não consegue Daí eu falei Eu vou pedir ajuda Pro seis do oito Pra ver Que tá querendo Então beleza Então a gente vai fazer A varredura na casa agora Beleza Por isso que eu chamei meu irmão Porque daí a gente vai conseguir Eu senti que ele é meu imenso Resolver o problema Tentar resolver o problema Da casa, né Tá complicado aqui, né Morar desse jeito Nossa, não aguenta Dá vontade de sumir Dá vontade de ficar Desculpa lá Não tem que separar roupa Você não tá lá fora A gente entende Mas eu vou falar Pra você ter um bom Comendo que já guardou De mim, já Então Não, não é uma coisa Já vai embora Já grudou Eu tô sentindo A minha costa Olha O peso que chega Mas eu não tô sentindo Mal Mas eu tô sentindo Alguma coisa Que já Ainda bem que amanhã Tem Então galera A gente tá aqui Aqui eu não vou mostrar Aqui não é o foco Tá, pessoal Aqui o foco É aqui atrás Você viu Licença Como a gente Veio Antes aqui Conversou com a família Tudo direitinho A gente Começou a captar Energias, né Sim, começou a captar Energias E a gente resolveu Antes de começar a filmar Colocar Então vamos mostrar O que a gente colocou aqui Pode falar um negócio Que já pediu Pode, pode Na hora que você tava filmando ali Agora há pouco Acendeu a outra luz verde Piscou duas vezes e parou Daí ficou só uma verde agora Ficou duas vezes ali É que eu tava olhando ali Daí ela piscou Duas vezes a verde Um rotonó Que você tava apresentando Eu vou ver aqui Vou mostrar pro pessoal Na borda Esse borda E a gente instalou A infravermelha Uma bolinha de LED de presença O Flavio trouxe a bolinha de brinquedo Que acende também Quando toca Há mais uma bolinha lá Né Ele tá cercando Praticamente Deixou um campo minado, né E aqui no banheiro Tem mais um sensor aqui Esse é o sonoro, né Esse é o sonoro Mais um K2 Tem um K2 na minha mão E tem os outros dois As bolinhas de coisa E agora a gente vai pedir Pra eles se apresentarem Pedir pra eles Se aparecer aqui Depois a gente fala Que é uma criança Que tá dormindo Boa noite Eu peço Se tiver alguma presença aqui Pode movimentar Alguma luz Fazer um barulho Tá Vou até mesmo Chegar perto da gente aqui Tem um aparelho aqui na minha mão Tem um ali no chão E tem uns espalhados aí Se você quiser acender Algum Um deles Pode acender por favor Eu e o Binho aqui Venho Viemos ajudar você Tá Vou pegar o celular no chão aqui Não precisa ter medo, tá Pode chegar perto Se aproximar Se for do bem Pode chegar Se aproximar Lembrando que tem umas gotas aqui Caindo Pode se manifestar Não tenha medo Se você tiver essa força aí Se manifeste Se tiver incomodado com a nossa luz A gente vai desligar, tá Eu senti sua presença aqui Eu e o Binho sentimos sua presença Que barulho foi esse Cachorro Cachorro Cachorro, galera Eu vou apagar um pouquinho aqui Se você prefere Sem luz Por que você tá se escondendo da gente Não precisa se esconder Eu sei que você tá aqui Aquele que acendeu a lâmpada verde Sem ser aquela outra ali Ao outro lado Agora a pouco Mas ele entrou no banheiro Acendeu aqui Pode Pode se manifestar O dono da casa viu Você acionar o K2 ali Se você tiver precisando de ajuda Pode se aproximar aqui Do meu aparelho Na minha mão Ou aquele do chão Qualquer outro que tá aí Rela nele Se você quiser aparecer Ou falar com a gente Pode falar Vocês estão precisando de ajuda Ou de alguma coisa Ou vocês estão incomodados Com eles aqui na casa A gente só quer conversar Então a gente só quer conversar com vocês E procurar entender Por que vocês estão aqui Se a casa é de vocês Se vocês estão incomodados Com eles aqui Se vocês quiserem Que ele saia da casa Aciona o K2 Que tá no chão aqui Ou na minha mão aqui Ou acende alguma bolinha Que tá espalhada aí Tem na cama Tem no vaso Se você quiser acionar Também Se a gente tiver incomodando Pode acionar também Fazer um barulho Ou vocês estão com medo Ou vocês estão com medo Eu posso ajudar vocês Sabia? Esses aparelhos Que tá aqui Não faz mal a vocês A gente tá usando Uma tecnologia Pra poder Poder tá Se comunicando com vocês Saber realmente O que acontece aqui Se você relar Não vai acontecer nada Só vai sentir A presença de vocês Aqui só Sabe aquele canto Da parede aqui Sim Bem no canto aqui Você pega Aquele canto ali Aquele canto Canta Sim Com todo respeito A casa A vocês Eu vou falar Uma coisa aqui Você tá aqui agora Porque a gente tá aqui Se não Você não estaria Não Tá vendo Você tá gravando? Tô Eu tô porque Quem é meditado Pessoal Pra falar pra vocês Então O que eu tava falando É que O dono da casa Tá do nosso lado Que é da porta Pra fora Que é o que mais acontece Do quarto aqui E do banheiro E ele contou Um negócio meio estranho Pra mim Que ele falou Que tá usando fralda Pra que não Eu não consigo chegar No banheiro Nem no quarto direito Eu não entro Eu e o meu menino Não tenho moral Eu vou deixar Você Desculpa a risada Eu tô rindo Com respeito Eu tô rindo É só eu que entro Meu menininho Vai cagão Não tem nada Não tem nada É o meu menininho Que fala Eu falo sozinho Não tem nada Olha o que você vê Ele fala Com todo respeito Desculpa a brincadeira A gente entende Que a gente já passou por isso E Eu vou colocar um peninho As vezes eu não quero saber Quem que seria Que esse cara Eu quero saber Cara Vai ver Galerinha Vou começar O Spirit Box A gente vai começar Uma comunicação aqui O pessoal da família Também se quiser Perguntar alguma coisa Só dá um espaço De tempo pra eles O que você perguntar Vai ter que dar um espacinho Que as primeiras respostas É Bem rápida Não vai significar muito Por isso que a gente Torna a repetir Vou gravar o áudio Pra lá Pra buscar Alguma coisa Quer ficar com ele Acho que o áudio é bom Acho que é Começou Começou a ser Spirit Box Pode aumentar um pouquinho Boa noite Boa noite Boa noite Não Apera só um pouquinho Deixa ele sonhar Boa noite Eu sou o Rolf Sou o Flávio E eu tô com o dono da casa aqui Que é o Sérgio O Sérgio A Sibeli E a Sibeli Que tá Você poderia dizer seu nome? Pizza 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 Banheiro 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 O que tem o banheiro? Se eu escutei isso, né? Oi Oi Vocês estão precisando de ajuda? Vocês já morou aqui? Vocês são donos da casa também? Essa casa foi feita algum trabalho? Foi Enrolou Entendi Família Então Pode repetir? Por causa de dinheiro? Você sabe o nome de alguém aqui? Da casa? Pode falar o nome de alguém da casa aqui? Oi Pode repetir? Pode repetir? Pode repetir? Fábio 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 Quem é que é Fábio? Fábio Fábio Pode repetir? Eu acho que é o nome de alguém de alguém da casa aqui? Eu acho que não é você que ele tá falando Vamos daqui a pouco É que eu falei de alguém da casa, né? É... Você poderia dizer de novo o nome? Pode repetir o nome? Pode repetir o nome? Por favor? O que tem o banheiro? Tem alguma coisa enterrada nesse pedaço de chão? Vocês estão incomodados com as pessoas que estão na casa, é isso? Vocês querem que nós saia da casa? Posso perguntar de novo, vocês estão incomodados com a família que está dentro da casa? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar vocês? Tem quantas pessoas na casa aqui? Fora gente, quantas pessoas do seu plano aí? Você pode falar e repetir de novo? Quantas pessoas tem do seu plano aí? Você sabe que eu e o Flavinho veio ajudar vocês aqui, né? Eu sabia... Entendeu? Então... Os dois já sabiam... E você pode deixar a família em paz agora? Eles não vão conseguir ajudar você... Posso, você viu? Isso... Eu queria saber a... A Sibeli... A Sibeli... Ela quer saber porque ela sonha com a morte do esposo... A Sibeli... A Sibeli... Ele corre perigo? A Sibeli... 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 O que que tem eu? A Sibeli... A Sibeli... Zé? A Sibeli... A Sibeli... A Sibeli... A Sibeli... Nossa, você encostou alguém aqui atrás, Mifel... A Sibeli... A Sibeli... A Sibeli... A Sibeli... A Sibeli... A Sibeli... Ai... A Sibeli... Nossa, eu tô sentindo alguém aqui atrás... ele está ai... A Sibeli... Quem é que está aqui? A Sibeli... Sabe quem é... A Sibeli... Bijuna O que é que tem o Flávio? O que é que tem o Flávio? Tem um corpo aí, tem um corpo, ele falou. O que é que tem o Flávio? Quem que chegou perto aqui de mim? O que é que tem o Flávio? O que é que tem o Flávio? Eu vou tornar só, perguntar a última vez. É você que está sugando a energia da bateria? Dos equipamentos? Eu só queria saber... Então está meio confuso a comunicação aqui. Então a gente vai ver na edição certinho para ver o que está acontecendo realmente aqui nessa casa. Para estar ajudando... Continuando dando assistentes para a família aqui, entendeu? Então acho que trazendo o meu irmão aqui, eu acho que o trabalho que ele fez fora do canal, ele conseguiu dar uma desenvolvida muito grande. Que agora a gente tem um conhecimento a mais e a gente sempre está adquirindo conhecimento para poder estar levando o lado espiritual a sério. Então a gente viu que aqui realmente tem presenças aqui, né? Sim. Tem umas presenças, mas não é tão forte, né? É. Se fosse forte eles iriam acender a luz, né? Tem que abrir aqui. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos deixar aqui o like. Tamo junto, viu? Próxima aventura aí, próxima... Ajudar mais famílias aí que precisam, né? Quem estiver precisando realmente da ajuda espiritual da sua casa, do seu lar, que assim, isso daí não é brincadeira, que realmente tem que ser verdade o que está acontecendo, os atos sobrenaturais, que nós, irmãos, vai até vocês e tenta uma comunicação. Tenta ajudar. E tenta ajudar o lado espiritual da sua casa, né? Que eu acho que se a gente não ficar bem em casa, onde que a gente vai ficar bem? Entendeu? Então tem que ser primeiramente no nosso lar, né? Nosso lar. Beleza, galera? Beleza. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês aí, pessoal. Tamo junto. Falou. Fala, galerinha. Ó. Depois de uma investigação, a gente vai fazer o quê? Vem, ó. Fala, pessoal. Olha isso, cara. Cara, tá muito pesado isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Tá muito pesado, cara. Um parceiro do canal aqui. Será que vai dar pra alimentar com esse daqui, ó? Caramba. Caramba. Sim, cara. Ele tá gostoso pra caramba. Tem que invocar o Corbucci lá, ó. O negócio que vai ser bruto. Vai comer um lanche desse? Vai comer um lanche desse? Meu, tá muito pesado, cara. Muito mesmo, cara. Toca esse lanche, né? Corre aqui pra tribo lanche, cara. É. Corre aqui que vocês vão... Meu, vocês vão se acabar de tanto comer aqui, cara. É. Interessante. Eu pedi um X calabreso... E um X frango. Tá fechado, cara. Beleza? Beleza? Tamo junto. Deixa um like. Se inscreve no canal. Vem comer um lanche, quem é da região aí, de Caçapava, Temendé. Se estiver perto, que vem na cidade da grávida de Taubaté aqui, ó. Comer esse lanche assombrado aqui, ó. Beleza? Tamo junto, viu? Um beijo e um abraço. Que daqui a pouco vai começar, né? Eu falo um beijo do gordo, mas... Comer esse lanche aqui eu vou ficar gordinho, hein? Beleza? Fui. Vem. Vem. douce, psico. Um. Uma. 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 Deveja. Uma. Uma. kiej. Amém.